E aí pessoal, nós compramos o Tyrus, então esse é o gameplay, uma nova série que eu vou estar fazendo para vocês A evolução do personagem, então agora estamos no level 6 e tem aqui alguns upgrades que ganhamos Então a gente ganhou alguns heróis a mais Então esses aqui, a gente ganha esses Sirius, então tem outras coisas que vão ser destravadas conforme a gente vai avançando Então tem mais uns dois heróis que por enquanto estão bloqueados E vamos lá, a gente vai testar agora No mapa Part and Parcel Esse mapa vocês já conhecem assim diversas vezes É um mapa que você precisa pelo menos de um desenvolvimento rápido Então eu posso falar que o Tyrus, ele tem um desenvolvimento médio, ele não é rápido, mas também ele não é tão lento Outra coisa também é que ele não é aquele tropa de fazer quantidade de tropas Ele é mais você utilizar estratégias Então nesse caso você tem que combinar muito bem quais os tipos de heróis que você vai compor na sua equipe Geralmente eu uso o Tyrus, ele é o principal, é lógico Segundo, eu compro a médica Terceiro, eu compro o Marauder Quarto, eu compro um robô E depois do robô eu compro o Ghost Então esses cinco geralmente fazem parte da minha tropa E eu acho que assim é uma combinação boa Tem o Reaper que eu não vejo assim tanta vantagem O especial dele que ele solta assim em uma estrutura E a estrutura ele demora pra explodir Tem que esperar uns cinco segundos Então haja paciência Eu acabei desistindo Tem um Fire Bat que solta fogo Que eu também não recomendo pois Ele, como ele precisa de ataque de proximidade Ele fica muito assim na frente E é lógico, o inimigo vai sentar o cacete nele Então é um dos primeiros a morrer Então é uma das coisas que eu não gostei Ele tem um especial Fire Bat Em que ele solta Ele solta um combustível assim E meio que inflama ainda mais o poder de ataque Então eu vou estar mostrando assim em futuros vídeos A gameplay também com outros Heróis Outros, como é que fala? Outras tropas Outras combinações E vocês vão ver que a combinação que eu comentei aqui nesse vídeo É a melhor, né? Não sei, pra mim Então Pra mim é o que mais se adequou Então eu deixo primeiro aqui já Primeiro eu vou fazendo assim o máximo de Nossa Esse aqui é novo Acho que eles fizeram uma modificação nesse mapa Geralmente não tinha isso aí Não tinha aqueles robôs pra encher o saco, né? Então o bom que pelo menos você já tem assim o Tyrus Ele tem uma bomba, né? Que é bom pra caramba Deixa eu ajudar aqui Aí eu vou fazendo aqui o máximo de estruturas Para desbloquear todos os upgrades necessários Outra vantagem do Tyrus é que não precisa de supply Então isso aqui é uma das menos coisas pra você pensar Em contrapartida os upgrades assim eles são meio caros Acho que você paga em torno de uns 700 mais ou menos Mas acho que conforme você vai avançando Você consegue meio que um desconto Tem essa nave aí De transporte Que também ajuda bastante No começo você só consegue usar uma vez E tem um período Meio que longo de cooldown, né? Mas uma vez que você masteriza Ele permite você construir 3 Então aumenta muito mais a sua mobilidade Então vamos supor que Tem inimigo atacando sua base Então você consegue usar ele Então São algumas combinações Aí vamos lá Acho que Deixa eu juntar aqui o primeiro dinheiro Deixa eu soltar aqui a granada, né? Que, pô Destruiu tudo aqui Antigamente aqui tinha um bunker, né? Mas eu acho que eles mudaram Aí eu vou ter que esperar A junta mil De Minerol Pra poder comprar o próximo herói, né? Pra compor aqui O time Então como eu já tenho assim Já fico assim Bem evoluído Desde o começo Então Eu vou avançando por aqui Enquanto meu colega Ele vai Evoluindo Eu soltei aqui uma granada, né? Pra matar aqui rapidinho Ó, meu colega Ele também vai soltando Esses tiros espaciais Pra me ajudar É uma médica, 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 médica Ela tem que vir logo Eu vou fazendo alguns upgrades aqui Deixa eu fazer esse primeiro Que melhora aqui a granada Eu acho que tá vindo um ataque aqui na minha base Então Deixa eu ver Outra coisa que eu também não gosto Desse caso É que a médica Ela é muito Muito tonta Assim como No No Suan Em que tem aquele Science Vessel Que fica assim Bem avançado No caso do Tyros A médica É a que fica assim Bem na frente, né? Cara, eu acho que ela tinha que ficar assim Meio pra trás É uma das coisas assim Que acaba Afetando Então Ela acaba morrendo assim Muito Muito cedo Aí temos aqui o Marauder Que também é muito bom Ele tem um Ele solta um negócio Que meio que faz a cura das tropas Então Teoricamente Você não precisaria ter a médica Só que o Marauder Eu acho que também consegue dar conta, né? Mas Eu prefiro assim Esse primeiro Esse primeiro kit Beleza Aqui já Já fiz a limpa Tá vindo o trenzinho aqui Da Alegria Então Deixou o caramba Não, não, não Morre não Morre não Eu sou Jack O negócio, né? Pra fazer o healing Esse É O O especial, né? Do Do Marauder Ele tem o nome diferenciado Mas pra mim Eu falo o nome da tropa, né? Do Marauder Caramba Ô, ô, médica Volta aqui, ô Caramba Então Então A desvantagem do Tyrus É isso Assim O poder de ataque dele Assim É um Pouco baixo Também Eu tenho uma médica Que Ela não ataca Então Mesmo assim, né? Isso acabar Apertando um pouco Eu precisaria também Da ajuda do meu colega Mas Caraca, meu O cara bem Que podia me ajudar Daqui E Fora que Eu também Não posso avançar Tanto Se não Ai, acabei usando Aqui o especial Do Tyrus Ele vira o holding Cara Isso aqui Eu acho muito da hora É crítico? Oh, 6 mil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Falta só mais um pouco Isso Vamos, só mais um tiro Só mais um tiro Vamos, vamos, vamos Não, não Ae Que beleza Conseguimos Excelente O trem Está Resultado Ai, tem que ir lá Ajudar Caramba Tá, tá lá Sozinho Tem que ajudar Tem que ajudar Ai, acho que eu vou usar O meio de transporte Cadê, 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 cadê Junta Meio de transporte Ai, caramba Não tem ninguém Caraca, meu Espero que não morra Antes, né Vale Apenas Eu vou usar Ai, usei aqui O Especial, né Do Marauder Ai, usei aqui O Especial, né Do Marauder Eu estou atingindo o ataque agora. Isso deveria aumentar o resultado da estrutura da nossa estrutura. Você consegue colocar uns canhão. Então é bom para aumentar o seu poder de ataque. O próximo que eu vou comprar vai ser o Ghost. Por que o Ghost? Porque o Ghost ataca tanto terra como aéreo. Ele tem um especial que também é forte. Ele solta um negócio energizado que destrói as tropas inimigas muito facilmente. Depois que eu joguei eu falei, nossa eu gostei. Então é um dos outros heróis que eu recomendo a compra. Eu usei o especial do Marauder para servir de healing. E a médica, como sempre, sempre fazendo a besteira, né? Fica bem na frente aqui. Aí vocês viram aqui o laser que caiu do espaço, né? É o meu colega. Eu preciso usar mais desse especial do Sirius, né? Desse robô aqui. Caramba, tá vindo o ataque. Eu acho que vou ter que dar uma riscoada na base. E aí eu vou amontoar aqui. Usei a nave de transporte e... É! Que beleza! Aí sim, cara! Aí fiz aqui alguns upgrades. Pô, tá vindo de novo o trenzinho da alegria, né? Aí deixa eu mandar minhas tropas. Aí tem... Eu não vou poder usar aquele... A nave de transporte porque eu tô no período de cooldown, né? Pô, o cara usou o especial do... do... do Carax. Pô, aí... aí sim, né? Olha só, olha só. Olha só, olha só. A impressão, ele tirou bem pouco. Aí compramos aqui o Ghost. Aí compramos aqui o Ghost. Pronto. Pronto para a ação. Eu estou aproximando a sala de contínuação de híbrido. Não, mata não, mata não, caramba. Ah, mano, acho que vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Não, mata não, mata não. Não, 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 não. Não, caramba. A bosta. Acho que vai morrer. Pô, o imbecil vai justamente onde tem a base inimiga, né? Eu vou ter que recomprar ele, mas pelo menos pra recompra não é assim tão caro. Não é um absurdo, né? Do que você pagaria quando você compra ele pela primeira vez. Aí deixa eu fazer aqui algumas upgrades. Aí deixa eu fazer aqui algumas upgrades. O que está dentro de mim? Nosso base inimigo está em sua casa. Você vai marcar todo dia? Alguém está atacando a base do meu colega. Mas é a base dele, né? Então foda-se. Eu usei aqui o especial do Tyrus pra ajudar, né, pô. Usei a habilidade da médica. Você vai para de repente. Não. Se você for nunca. Vai defender. Não, não, não. Pode passar. Você vai chegar. Eu não vou estar. Dai, não. Eu vou te aço. Eu vou parar. Agora vamos destruir a base inimiga que fica nessa parte aqui, nesse meio tempo vou fazendo Eu tenho medo que o Valleus requeram adicionais partes após a essa ferramenta E a habilidade da mágica E eles não se sentem muito felizes Deixa eu colocar aqui a habilidade do Sirius. Deixa eu soltar aqui uma bombinha. Deixa eu ajudar a destruir essa parte aqui. Eu vou por trás aqui. Por que você não me juntar? Você não pode me fixar, estúpido. Você não pode me fixar. Você não pode me fixar. O Reaper. Mas depois que ele ficou disponível a partir do level 6, cara, eu estou gostando. As necessidades reales foram feitas. A sua cooperação é apreciada. Evaluate em pré-launches diagnósticas. Isso só levará um pouco. Eu estou procurando. E aí os lasers espacial vindo de cima. Cara, é muito da hora. Esse especial do Karax. Esse é o General Davis gravando. O Valeus está em volta ao seu objetivo. Bom, até o robô chegar, acho que a gente tem um tempo. Então vamos destruir aqui o restinho da base inimiga. É de lei, né? Destruir todo mundo. Exterminar o inimigo. Esse negócio de energia. Esse é o especial do Ghost. Do Nux, né? Então é muito forte, gente. Então, um Ghost assim, ele tem suas vantagens. Né? E aí eu vou complementando com esses, com essas metralhadoras móveis. Que é a habilidade do Sirius. Opa, opa, acho que a gente vai ter que ajudar o robô. Então eu vou usar aqui a minha nave de transporte. Quem quer ir para uma roda? Todos vão submeter. E ficou alguém aqui, né? Não sei. Ele não ficou de fora. Só podia ser a médica mesmo, né? A médica é a tonpa aqui do jogo. Não posso mais te perguntar. Ah... Fica ser a viagem especial do Ducto, Dyrus. Não posso curá-lo, cara? Cadê? Cadê? Ah! a gente está quase finalizando a comissão e destruímos game então é basicamente isso espero que vocês gastem do jogo deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro da evolução do Tyrus valeu